O maracujazeiro é originário de regiões tropicais, pertence à família Passiflora ácea e ao gênero Passiflora. Atualmente, encontra-se catalogadas 450 espécies. A espécie mais cultivada é o maracujá amarelo, o Passiflora edulis. Essa variedade é derivada do cruzamento do maracujá roxo com algumas espécies relacionadas. Ou de uma mutação do próprio maracujá roxo. Essa espécie é a mais cultivada por apresentar características agronômicas importantes, como vigor, adaptação a temperaturas elevadas, frutos de maior tamanho e peso, maior produção por hectare e maior rendimento de suco. No Brasil, a espécie encontra condições excelentes para o seu cultivo. O maracujazeiro é uma trepadeira lenhosa, perene, de crescimento rápido, contínuo, exuberante e suas raízes são superficiais. O caule é lenhoso na base e é baço na extremidade. As folhas estão dispostas alternadamente, são simples, lobadas e as gavinhas nascem na axila das folhas. A flor apresenta-se como hermafrodita completa, são flores grandes e pesadas e que se abrem por volta de meio-dia e se fecham ao entardecer. As flores do maracujazeiro amarelo, elas apresentam flores solitárias, grandes, vistosas e são flores hermafroditas completas, compostas por brácteas, 5 sépalas e 5 pétalas e por uma corona, compostas por vários filamentos. O aparelho reprodutor masculino, chamado androceu, é formado por 5 estames e em cada estame é composto por anteras carregadas por grão de pólen, que são amarelos e pesados. O aparelho reprodutor feminino, o gineceu, ele é composto por um ovário tricarpelar e sobre esse ovário apresenta-se o estigma tripartido. Uma particularidade da flor do maracujazeiro é a posição desses estigmas. Eles podem ser parcialmente curvos, como é o caso dessa flor aqui, ou totalmente curvos, como é o caso desse exemplo dessa flor aqui, que facilita a polinização ou sem curvatura. Uma outra particularidade da flor do maracujazeiro é que ela é alógama por excelência, ou seja, uma flor vai ser incapaz de polinizar a mesma planta. Finalizando a morfologia da flor do maracujazeiro, ela é composta por 5 sépalas, 5 pétalas, uma corona filamentosa, um ovário tricarpelar, 5 estames, onde estão aderidos as anteras, que carregam os grãos de pólen e, acima deles, o estigma tripartido. O maracujazeiro amarelo, ele apresenta autoincompatibilidade, ou seja, o pólen de uma planta é incapaz de fertilizar a própria planta. Além disso, a polinização pelo vento, ela apresenta índices baixos, devido ao pólen ser pesado, viscoso, dificultando ser levado pelo vento, necessitando, assim, de agentes polinizadores, como é o caso da mamangava. Para ser uma planta alógama, é necessário que haja diferentes genótipos dentro da mesma lavoura para que possa ocorrer a polinização cruzada entre essas plantas. Existem duas formas de polinização do maracujazeiro, feita pelos insetos, ou seja, entomófila ou artificial. A polinização entomófila é feita pelo inseto mamangava, do gênero xilocopa. Esse inseto, ele vem alimentado o néctar da flor, como é um inseto grande, ele encosta o seu doze nas anteras, onde fica aderido o grão de pólen. Ao alimentar de outra flor, ele transfere esse pólen para o estigma de outra planta, fazendo, assim, a polinização natural. Essa polinização natural, ela apresenta índice baixo, porque uma mamangava, ela tem a capacidade de fazer por dia de 4 a 21 voos. Quando ela atinge o seu máximo, ela é capaz de polinizar 21 plantas por dia. Evitar o plantio da cultura próximo à criação de abelhas, do gênero apes, pois essas retiram o pólen das flores e liberam feromônio, repelindo as mamangavas, diminuindo a polinização natural. Já a polinização artificial é a mais utilizada nos plantios comerciais, tanto para pequenos, médios ou grandes produtores. Essa polinização, ela pode ser feita manualmente, com ou sem o auxílio de dedeiras de lã. Como foi dito, na polinização artificial, é necessário que se use plantas, flores de plantas diferentes. Então, aqui nós vamos o quê? Coletar o pólen nas anteras. Nós vamos coletar o pólen desta flor. Vamos coletar o pólen desta flor. E vamos em outra flor. E vamos polinizar o estigma. Vamos colocar sobre o estigma desta flor. Vamos colocar sobre o estigma desta flor, para que seja feita a fecundação. E assim sucessivamente, coleta o grão de pólen desta flor e poliniza a flor de outra planta, para que a flor seja fecundada e se transforme em fruto. Verifica-se que a relação de pólen depositado sobre o estigma da planta, ela tem uma relação direta com a produção, com o número de sementes de fruto, com o TO de suco do fruto. Então, quanto mais pólen a gente conseguir colocar sobre o estigma da flor, maior será a nossa produção. Como já foi dito anteriormente, existem três tipos de curvatura dos estiletes. Sendo com o estilete sem curvatura, ele mesmo que feito a polinização artificial, ele não vai frutificar, ele não vai fecundar. Uma forma de avaliar a necessidade de aumento da população de mamangavas, ou a utilização da polinização artificial, é apurar o número de flores caídas. Sabe-se que a flor do maracujá, após seu dia de abertura, fecha e cai, caso não seja fecundada. Se a queda de flores por planta se mostra alta, isto aponta para a necessidade de incremento da polinização. A viabilidade econômica com a polinização artificial tem mostrado melhores retornos econômicos ao agricultor, uma vez que uma mamangava, ela tem a capacidade máxima de polinizar por dia 21 flores, enquanto que um homem bem treinado, ele é capaz de polinizar 2 mil flores por hora. Ou seja, se a flor ficar 6 horas aberta, que seria o tempo máximo de meio-dia a 6, um homem seria capaz de polinizar 12 mil flores por dia. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto